A CIDADE NO BRASIL 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 A Polícia Rodoviária Federal também informou que suspendeu as buscas durante a madrugada desta terça-feira por conta do mau tempo. As mesmas foram retomadas na manhã de hoje. Em uma coletiva de imprensa corrida agora à tarde, lideranças da Defesa Civil informaram que a concessionária que administra o trecho vinha realizando obras no local. O problema começou às 15h30 com o primeiro deslizamento. Cerca de quatro horas depois, um talude de cerca de 200 metros cedeu, arrastando os veículos que estão entre os escombros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL